Cozinha deve ser decorada e organizada de acordo com o espaço e com o papel que ela representa na rotina de quem a utiliza. Na hora de decorar, é preciso levar em consideração a localização, o tamanho, a forma, a ventilação, a funcionalidade, a circulação, a segurança, a manutenção elétrica, hidráulico, conforto e, finalmente, a iluminação. Definir qual o uso, fluxo de utilização, quem utilizará, quando utilizará, áreas de trabalho, dispensa, espaço de armazenagem, de alimento, conserva, geladeira, armazenagem, eletrodoméstico, utensílios, ferramentas de trabalho, pias, zonas de limpeza, preparação, preferencialmente uma grande bancada de trabalho, cozimento, forno e fogão. O que projetar? Layout, imobiliário, circulação, iluminação, tecnologia e sensações. Então, aqui nós temos o layout da cozinha triangular, que é esse layout aqui, estão vendo? Quando você tem na ponta, as áreas de trabalho, fica na ponta, em cada ponta do triângulo, está vendo? Em cada ponta do triângulo fica as áreas de trabalho, né? A geladeira, a pia, o fogão. 60 centímetros de circulação, né? Ele vê que é do ombro humano, 90 centímetros a 1,20 metro da área de trabalho. Por que essa circulação, a área de trabalho, né? Maior? Por conta das aberturas, né? Abertura aqui da geladeira, abertura aqui do forno, né? Dos armários da pia. Então, o ideal é ter esse espaço para que um não atrapalhe o outro. Aqui a circulação da cozinha no layout linear. O ideal, né? Aqui a geladeira próxima da pia, o fogão e a pia junto. O espaço, né? Para abrir o forno, né? Também aqui tem uma porta. Esse espaço aqui de circulação para abrir o forno. Aqui, ó, está a porta de entrada. Verificar também esse espaço na hora de abrir a geladeira, né? Para atrapalhar a porta de entrada. 80 centímetros a 1,20 metro da área de trabalho, né? Aqui a gente tem uma cozinha naquele formato triangular. Perceba que quando você vai fazer suas atividades no fogão, deixe tudo que for utilizado para cozinhar, deixe próximo ao fogão. Tudo que for utilizado no momento de fazer, de lavar, ou de preparar os alimentos, deixa próximo da pia, lixeira, né? Tenha uma bancada próxima à geladeira, né? Iluminação na bancada para poder auxiliar no trabalho. Nichos. O nicho é muito bom para você poder deixar tudo à mão. Tudo que vocês mais utilizam no seu dia a dia. O nicho, ele pode, ele é bom por conta disso. Porque tá fácil, tá visível e você consegue pegar, ter mais facilidade de pegar ali na hora que você precisar. Outra coisa também, torre, né? As torres, elas são boas, né? Dependendo do seu objetivo, se você é uma pessoa que você gosta de cozinhar, cozinha bastante, as torres quentes, elas são boas. Por quê? Pra não ficar abaixando toda hora pra poder ficar esquentando alguma coisa, cozinhando no forno. Então, se você usa muito o forno, gosta muito de cozinhar e usa muito o forno, e poder fazer um projeto de torre, é bom. Porque fica numa altura boa, né? Então, tá sempre ali, né? Próximo do fogão, o acesso, né? Ao forno, na torre, é muito mais, é mais acessível, né? É mais fácil, é mais confortável, já que você utiliza bastante. Iluminação, né? Iluminação de tarefa, aqui, pras refeições. Iluminação na bancada, direcionada, iluminação direta. Uma boa iluminação, já que é uma área de trabalho, né? Luz clara. Tanto cozinha, banheiro, lavabo, lavanderia, né? Boa iluminação. E com isso a gente finaliza. E até a próxima.